é isso aí moçada boa aqui que eu falo é Edson Pinheiro do canal Edson Pinheiro né vou mostrar um pouco a pouco do meu dia a dia né o que é o que eu não quero trabalho para sobreviver e eu trabalho nisso ó vendendo picolé viu vou mostrar para vocês aí ó vendendo picolézinho aí ó tá vendo picolézinho do bom aí vários sabores de maracujá de limão de morango bem condensado e pronto sabor né muito sabor bom cartanha e aí que a gente tem esse canal iniciante aí nós temos aí seis inscritos né queremos chegar pelo menos a um mil inscritos em breve e aí que eu conto com vocês se você puder me ajudar aí me dar a mão se inscrevendo no canal curtindo esse vídeo compartilhando esse vídeo aí ativando ativando o sininho aí do canal sempre tiver vídeo vídeo novo né sobre a vida aí do picolézeiro sobre a vida do nordestino a vida de quem vive quem é do nordeste né e anda em busca da vida melhor né não existe não existe trabalho difícil ou trabalho ruim você tendo coragem você trabalha em qualquer trabalho né você ganha você põe cada dia dinheiro para o seu dinheirinho é bom demais e é isso aí aí agradeço cada um de vocês que pudesse se inscrever no canal deixa o like e aí que eu trabalho com esse picolé aqui ó o picolé muito bom as picolé aí muito bom sabor de maracujá sabor de limão olha sabor de limão e aí a gente trabalha aí tem o nosso bordão aí né de venda olha o picolé chegou ó picolé aí a gente trabalha com isso também a gente trabalha com a cornetrazinha ó olha picolé ó picolé é picolé é isso aí então valeu galera vamos compartilhar esse vídeo né mostrando aí para a moçada aí a vida do nordestino a vida de um bom viajante cearense brasileiro do nordeste né então tá bom galera um abraço a vocês e vamos para o vídeo pela equipe a gente vai andar para vender esse picolé né e aí que esse é o primeiro vídeo aí do canal o nosso canal é um canal que tem diversos assuntos entre canções do cantor ou canvangerista que a gente cantou grande poeta né também sobre o dia a dia de um nordestino né que mora aqui em para o dia a que será que é uma base nas vendas de picolé tá bom um abraço a cada um de vocês e todos com Deus valeu um abraço Beleza